Eu tô pelo humor, com o DJ HL, aperta um baseado Tá ligado né pô, que tá tudo bem Monitorado ponta a ponta e lado a lado, passa nada pô É que hoje tem baile, nós fica suado As piranhas já sabe que o fudum se é aqui Vem que nós tá, make trefe, do lado do chefe O fogos avisou que o baile vai fluir E aí HL seu puto, atura ou surta Quando o trem bala passa ela fica maluca De cabelo encortado é a voz na cintura Hoje nós tá pras foda e elas querem entrar Querem entrar na vara, ficou surtada De maconha, de lança e de balinha Arrasta ela pra base, tá queima novinha Elas só querem o que, hoje elas querem o que Vim pra favela pra foder Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina danada Então sarra, 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 crujou toda na... Então sarra, 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 crujou toda na... Eu tô pelo humor, com o DJ HL aperta um baseado Tá ligado né porra, tá da 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 que tá tudo bem Monitorado ponta a ponta e lado a lado, passa nada porra É que hoje tem baile, nós fica suado As piranha já sabe que o ful de um serra aqui Vem que nós tá make trefe do lado do chefe O fogos avisou que o baile vai fluir E aí HL seu puto, atura ou surta Quando o trem bala passa ela fica maluca De cabelo encortado é a golpe na cintura Hoje nós tá pras foda e elas querem entrar Quer entrar na vara, ficou surtada De maconha, de lança e de balinha Arrasta ela pra base e tá queimando a vinha Elas só querem o quê? Hoje elas querem o quê? Vim pra favela pra foder Eu vim pro baile funk a procurar de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina danada Então sarra, 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 cujo toda na Então sarra, 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 cujo toda na Eu vim pro baile funk a procurar de cachorrada Eu não estou ouvindo Eu vim pro baile funk a procurar de cachorrada